Good! Evening droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes foi aquele nosso Evening Drops. Lembrando sempre, deixa aquele seu comentário, marca aquele seu amigo, pra gente continuar crescendo aqui no Instagram, beleza? É o seguinte, eu trouxe pra nós aqui, ah, eu queria avisar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas esse Drops da noite, que eu trago as expressões pra vocês, todas essas expressões, absolutamente todas, foram tiradas de séries ou filmes, tá? Que eu tava assistindo e eu fui anotando. Então, assim, tem expressão de Lucifer, Grey's Anatomy, tem expressões de... Ixi, eu nem lembro quantos filmes eu já vi. Então, assim, eu sempre fui anotando as expressões e as expressões, então, as da noite, são sempre tiradas de filmes ou séries, tá? Não tem nenhuma invenção da minha cabeça. Então, a expressão de hoje é That's a bummer. That's a bummer significa que chatice, que saco, meu! Nossa! Que porra isso, hein? Então, vamos lá. Esse é um saco. That's a bummer, man. I was having a blast. Nossa, que saco, meu! Eu tava me divertindo tanto. That's a bummer about Disney, though. Isso é uma chatice sobre a Disney. Agora tá fechado, né? No vídeo de ação. Tinha uns amigos que iam viajar pra lá, ó. Hum, that's a bummer. Nem me fale. That's a real bummer, losing my last tenant. Então, é realmente uma coisa muito chata ter perdido meu último inquilino. e tenant não é tenente, tá? Porque tenant, em inglês, é inquilino. Pra falar tenente, você fala lieutenant, em inglês. Beleza? That's a bummer. You're using my phone again. Que saco! Você tá usando meu telefone de novo e gastando todos os meus créditos, provavelmente, né? Eu achei algumas músicas aqui com that's a bummer ou alguma coisa bummer. Vou deixar aqui na descrição pra vocês e eu volto amanhã pro nosso Morning Drops. Um abraço!